f de x é igual a 2x ao quadrado mais 15x menos 8. g de x é igual a x ao quadrado mais 10x mais 16. Determina f sobre g de x. Também podemos ver isto como f a dividir por g de x. Com base no modo como acabei de formular, dá para ficarmos com uma ideia do que isto significa. f sobre g ou f a dividir por g de x, por definição, é outra forma de escrever f de x a dividir por g de x. Podemos considerar isto como uma função de x, que podemos definir dividindo f de x por g de x, criando uma expressão racional em que f de x esteja no numerador e g de x esteja no denominador. Isto vai ser igual a f de x, como podemos ver aqui em cima, é 2x ao quadrado mais 15x menos 8. e g de x, vou fazer a azul, está aqui, g de x. Isto é tudo sobre g de x, que é x ao quadrado mais 10x mais 16. Podemos deixar assim ou tentar simplificar ainda um pouco. A maneira mais fácil de simplificar isto seria de compor o numerador e o denominador em expressões mais simples. Talvez o denominador e o numerador sejam divisíveis pela mesma expressão. Vamos tentar, então, decompor cada um deles. Comecemos pelo numerador. Vou fazer aqui em cima. Vamos lá. Não, prefiro fazer aqui embaixo. Temos 2x ao quadrado mais 15x menos 8. Temos uma expressão quadrática, cujo coeficiente no termo de grau 2 não é 1. Uma técnica para decompor este tipo de expressões é fazê-lo por agrupamento. Também podemos usar a fórmula resolvente. Ao decompor por agrupamento, vamos partir este termo, 15x, em dois termos. Vamos parti-lo em dois termos cujos coeficientes, se calculássemos o seu produto, seria igual ao produto dos coeficientes do primeiro e do último termo. Já mostrei isto noutros vídeos. Basicamente, temos de pensar em dois números cuja soma dê 15, mas cujo produto seja menos 16. Isto é a técnica de decomposição por agrupamento. É uma tentativa de simplificar isto. Quais são os dois números cujo produto dá menos 16 e cuja soma é 15? Se o produto dá um número negativo, significa que tem de ter sinais diferentes. Um será positivo e o outro negativo. Além disso, um será maior do que 15, e o outro menor. O par mais óbvio é 16 e menos 1. Se multiplicar estes dois números, o resultado é claramente menos 16. E se os somar, dará, obviamente, 15. Então, podemos partir isto, reescrever esta mesma expressão assim. 2x² mais 16x menos x, menos 8. Apenas me limitei a pegar neste termo do meio e parti-lo em 16x menos x, que, obviamente, é igual a 15x. O que isto tem de útil, e é precisamente por isso que se chama de composição por agrupamento, é o facto de nos permitir identificar divisores comuns. Será que estes dois primeiros termos têm algum divisor comum? 2x² e 16x são ambos divisíveis por 2x. Podemos pôr o 2x em evidência. Isto é o mesmo que 2x vezes x mais 8. 16 a dividir por 2 é 8. x a dividir por x é 1. Isto é igual a 2x vezes x mais 8. Nos dois termos seguintes, é isso que está na base da decomposição por agrupamento, podemos pôr o menos 1 em evidência. Isto é igual a menos 1 vezes x mais 8. O que ficou interessante agora, porque temos estes dois termos, é que ambos têm x mais 8. Por isso, podemos pôr x mais 8 em evidência. Se pusermos x mais 8 em evidência, dá 2x menos 1, 2x menos 1, vou pôr entre parênteses, vezes o x mais 8 posto em evidência. E já temos o numerador simplificado. Podemos reescrevê-lo assim. Também poderiam ter chegado aqui usando a fórmula resolvente. O numerador é 2x menos 1 vezes x mais 1. Agora, vamos ver se conseguimos decompor o denominador. Esta é mais fácil. O coeficiente aqui é 1. Então, só temos de pensar em dois números, que quando multiplicados, o resultado seja 16, e quando somados, seja 10. O par óbvio é 8 e 2. Mais 8 e mais 2. Podemos escrever isto assim. x mais 2 vezes x mais 8. Agora, podemos simplificar. Podemos dividir o numerador e o denominador por x mais 8, assumindo que x não é igual a menos 8, porque esta função aqui, sendo dada por f a dividir por g, não está definida quando g de x for igual a zero, porque, nesse caso, teríamos algo a dividir por zero. Os únicos casos em que g de x fica igual a zero é quando x é igual a menos 2 ou igual a menos 8. Se dividirmos o numerador e o denominador por x mais 8, com o objetivo de simplificar, temos de ter a intenção para não alterar a própria definição da função. Temos de colocar uma restrição. x não pode ser igual a menos 8. Isso para não alterar a definição da função original, porque, depois de cancelarmos estes dois termos, a nova função, com eles cancelados, poderia ser definida quando x é igual a menos 8. Mas nós queremos que esta expressão, mesmo simplificada, corresponda precisamente à mesma função original. E essa função não está definida quando x é igual a menos 8. Agora, podemos escrever. f sobre g de x, que é o mesmo que f de x a dividir por g de x, é igual a 2x menos 1 sobre x mais 2. Mas temos de acrescentar esta condição. x não pode ser igual a menos 8. Se não impusermos esta condição, a função não será a mesma, porque esta função não está definida para x igual a menos 8.